Para de se balançar, criaturo. Vamos lá, hein? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com os meus sobrinhos e a gente vai conversar sobre brincadeira de infância. Certo? Vamos lá, primeiro. Duda, se é presente. Meu nome é Maria Eduarda e eu tenho 8 anos. E você? Meu nome é João Magalhães e eu tenho 5 anos. Muito bem. Então vamos lá, né? A brincadeira que eu mais gostava na infância eram 3. Era baleado, sete pedras e futebol. E você, Duda, qual a brincadeira que você mais gosta? Eu gosto de duas brincadeiras. Bicicleta e cabra-cega. E você, João? Balebol, basquete e futebol. Ele gosta de 3 brincadeiras, gente. Vamos ensinar como é que brinca de cabra-cega? Sim. Então vamos lá, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ter uma venda. Uma venda pode ser um pedaço de pano. Ou um tapa-ú. Ou um tapa-ú. A cabra-cega pegar vai ser a cabra-cega. Mas tem que ficar de olhos vendados. Não fica de olhos fechados. Fica de olhos fechados e sai procurando a outra criança. Lembrando que é pra brincar num lugar que não tenha nada de quebrar, viu, gente? João, quer falar alguma coisa do cabra-cega? Se você tiver um cabelo grande, você coloca ele no olho e não dá pra ver nada. Ele não precisa dar venda. Aí eu faço isso. Se pegar você uma capa que não tem roupa, você vai lá no olho e tchau. Ah, entendi. E essa foi a explicação da cabra-cega. Volte, menina, a gente não dá. Volte, volte aqui pra gente sabe. Volte pra gente não dá. E esse foi o nosso vídeo de hoje sobre brincadeiras da infância com Maria Eduarda e João Magalhães. E a Giovania. Muito obrigada. E vamos encerrar por aqui. Beleza? Beijo.